Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha o que a dona Uber acabou de aprontar com nós. Eu sei que nós estamos no fim do ano. Eu sei que agora é a melhor época para você fazer viagens e pegar tudo o que tem na frente. Quando toca, você vai e faz as viagens porque elas têm sido melhores. Será mesmo? Bem, eu fiz as contas e eu vi que não dá para fazer todo tipo de viagem. Então algumas eu vou ter que recusar mesmo. Só que olha o que a dona Uber resolveu aprontar com a gente. Antes, quando tocava duas vezes, eu mesmo já desconectava. Eu ficava offline e depois ele recontava, o relógio recontava e eu conseguia. A cada duas viagens que tocava, eu recusava e tudo bem, a Uber não deslogava. Mas olha só agora, vou deixar aqui para vocês verem o que é que está acontecendo. Mesmo eu mesmo ficando offline, na próxima corrida que toca, ela já me desloga. E aí eu tenho que ficar colocando senha para eu poder voltar a trabalhar. Está acontecendo comigo aqui, eu já conversei com várias pessoas, já fui no grupo também questionar. O pessoal falou que está acontecendo mesmo. E olha, não dá para entender essa dona Uber. Ela quer que você faça todo tipo de viagens, viagens de um para um que está aparecendo aí. Gente, não façam esse tipo de viagem, gente. Não dá para fazer esse tipo de viagem um para um, a gente praticamente paga para trabalhar. Então a gente tem que selecionar mesmo. Mas a Uber, mais uma vez a dona Uber, né? Tentando dificultar aí, dificultando o nosso trabalho, a nossa vida aí. Bom, a gente vai para outros aplicativos ou então, se você já tem a senha ali de cabeça, você vai e faz de novo. Mas está complicado, hein? Então, gente, muita gente aqui me perguntando, vários me perguntando aí o que está acontecendo. Se está acontecendo com nós, está sim. Acabei de ver aqui e está acontecendo mesmo. Mas eu falo para vocês, não vamos deixar a peteca cair, não vamos fazer viagens que não interessam para nós. Mas está no fim do ano, a Uber está cobrando dinâmico do passageiro. A gente não pode fazer isso, gente. A gente não pode fazer viagens baratas, que senão é prejuízo para nós. Então, vamos se preocupar com isso. Agora, a dona Uber, ela vai fazer o que for possível para dificultar o trabalho do motorista. É incrível, é incrível. Mesmo assim, agora, o reloginho, ele não reconta. Ele já continua e desloga e está acontecendo aqui com nós na nossa região de Sorocaba. Eu tenho certeza que na região de vocês aí está acontecendo também, com certeza. Mas deixa aqui nos comentários, conta para mim aqui se está acontecendo aí e qual cidade que você é, tá bom? Ei, dona Uber, não tem jeito mesmo, hein?